Mano, você acha que a NH300 bate de frente com a Saara 300? Poderia ser uma opção bem melhor? Cara, eu vou te falar uma coisa, vai bater de frente com a Saara na questão preço. Viu? Na questão preço e muitas coisas. O que mata na NH300 é justamente a suspensão. Mas se a gente comparar o preço final que chegará... Ah, mas você nem sabe o preço da Saara. Gente, pelo amor de Deus. Olha a XRE300 do jeito que era. O PPS já era R$25.600, chegava nas lojas R$38.000. Vocês acham mesmo que a Saara, do jeito que estava, vai chegar por menos? Não tem como. Não tem como chegar por menos. Você entendeu? Cara, a Saara é realmente... Olha aqui, o Tia e as Antônias. Só vale R$25.000. Cara, pra mim só vale R$25.000. E olhe lá. Olhe lá. Temos o Dominar 400, que é muito superior a R$25.000. Preço final de loja, sem frete. Sem ágio. Olhe lá, meu amigo. Entendeu? Agora, a NH300 é uma boa... O problema da NH300 é a DAFRA. O único problema é a DAFRA. Porque a DAFRA já tem vários números. Mostrando que a DAFRA... O negócio da DAFRA é montar a moto de outras empresas. Esse é o negócio da DAFRA. Comemorando emplacamento, comemorando isso, comemorando... É vantajoso pra DAFRA. Entendeu? Porque se fosse... Se a DAFRA realmente quisesse entrar no mercado... Não, vamos entrar pra vender moto. A gente vai entrar pra vender moto. Se eles entrassem no mercado pra vender moto realmente, eles trariam a NH300 a um valor muito mais competitivo que eles trouxeram. Você entendeu? Demoraram pra trazer a NH300 e trouxeram a NH300 a preço de dominar. Mas a DAFRA ainda tem uma vantagem em cima da bajagem, que a DAFRA tá em vários lugares. Agora é a hora da DAFRA brilhar. Sinceramente. Porque o que ela faz? Ela enxuga o preço da NH300 em várias cidades. Porque a NH300 não é uma moto ruim. É uma moto boa pra caramba. Uma moto interessantíssima. Muito boa. O painelzão da hora. Não do mesmo jeito que o da CB300, mas também é um painel top. Sistema de iluminação full LED. O câmbiozão de seis marchas. Motorzinho pá, meu amigo. Então é uma moto também que é uma rota de escape pra quem não quer pagar mais de 30 mil. Nossa, a área. Entendeu? Se a DAFRA realmente quiser entrar no mercado e sair no facão, é a hora. Entendeu? Porque o ano que vem tem Gêmeas da Triumph, Bajaj que já tá aí com a Dominar 400. Tem agora a Saara. Se acontecer o que o Rakesh Sharma falou, pode vir o Tiger 400 na parceria com Bajaj e Triumph. Imagina uma Tiger 400. Vocês estão entendendo? Então, o ano que vem, se realmente acontecer, pode vir uma Tiger 400. Ano que vem, o Rakesh Sharma também falou que a Bajaj tá trabalhando num protótipo de uma Pulsar NS 400. É uma naked, puro sangue, com o motor da Dominar 400. Gente, essa moto, eu vou falar pra você, na moral, na moral, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas se eu quiser, eu falo pra você, a NH 300 é uma boa rota de escape. É uma boa saída. Né? Uma boa saída. Eu acho que vai ser uma excelente medida de cauterização em cima da Saara. Mas vai da DAFRA se ela vai ter interesse ou não. porque DAFRA, você está ligado. Goleador, NH 300 está mais pra uma crossover do que uma Trail. Apesar de ter bastante equipamentos. Então, a NH 300, o que mata ela é o custo de suspensão. Né? Ela tem um custo de suspensão bem baixo mesmo, bem curto. E aquele escapamento, cara, nossa, aquele escapamento embaixo me rebenta. Vai fazer o que, né, gente? É o que temos. É uma moto boa também. Na rodovia, excelente. O ruim é que eu pego 25 mil, né, numa 300 cilindradas. Você está louco. Sem querer, vocês estão entrando na loucura do mercado. Não existe uma 300 cilindrada valer mais de 20 mil, a não ser M380. Exatamente. Hoje, é que nem eu falo em vários vídeos que eu posto no canal. Falei, gente, nada, nenhuma moto, carro, nada, nada, bicicleta, nada, está no preço que deveria estar. Nada, tá? Eu mesmo, eu, ultimamente, eu não estou comprando moto zero, não. só no caso aí da bajagem aí que eu fui lá com o meu sogro lá e ele perguntou pra mim, ah, estou pensando em comprar. Falei, meu amigo, se você quiser comprar essa e essa eu indico pra você. Honda não. Aí ele viu com a moto, andou na moto, apaixonou, meu amigo. Entendeu? Agora 25 mil a 300 cilindradas, aí está osso mesmo. Vai fazer o que? Tem gente que paga, né, meu amigo? Tchau. Tchau.